Alô meu povo, estamos aqui na beira do rio Pacajá, à procura de dois parceiros que se encontra perdido. Aí está a equipe de homens aqui que está descendo, já desceram mais duas equipes e agora está descendo uma equipe aí. Temos aqui a presença do vereador Silvio, vereador Silvio está aqui apertando aqui, ajudando aí, vereador Alex, está aqui os parceiros aí, pastor Borges, pastor Osvaldo, pastor Antônio, que sou eu. Está aí meu gente, vamos com Deus e Deus abençoe, vai dar certo.